Beleza, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa tarde, super show de bola, graças a Deus. Mais uma oportunidade de estarmos falando aqui nesse vídeo aula. E hoje eu vou trazer para você 5 erros comuns que a maioria dos criadores de Trincaferro cometem e não percebem. Então esse vídeo é baseado em histórias de passarinheiros de todo o Brasil que verdadeiramente estão buscando uma solução para pássaros que muitas vezes não estão nem doentes, nem precisando de nenhum tipo de solução. São pássaros que naturalmente vão amadurecer no seu primordial. Então se você estiver aí do outro lado, se estiver com o Trincaferro cantando baixo, estiver com o Trincaferro cantando alto, mas dia sim, dia não, esse vídeo é para você. Beleza? Se você ainda não se inscreveu no canal, compartilhe. Eu sou o JH do Pássaro de Fibra Origens, o futuro chegou, paciência é tudo, manejo suprime e você que estiver do outro lado é o meu convidado. Beleza? Nesse momento. Primeiro erro que todo criador comete, trocar o Trincaferro de gaiola para voador, quando o Trincaferro não está nem cantando, vai acontecer o quê? O Trincaferro vai acabar caindo na muda de novo ou sofrendo uma queda de pernas. Isso não é legal. Então se você está com o seu Trincaferro aí, há pouco tempo ele saiu de muda, então você não deve pegar esse Trincaferro e passar ele para o voador antes que ele comece a cantar fogoso. Hoje é legal você fazer isso nas bandas de setembro, que vai dar um gás a mais, vai dar um fôlego a mais e o seu Trincaferro vai ficar diferenciado. Esse é o primeiro erro, trocar o passarinho quando ele está secando muda de gaiola para voador. Segundo erro, pessoal, que a maioria dos criadores de Trincaferro comete, trocar a ração. Então, isso mesmo, tem muita gente que troca a ração o tempo todo, em cima da hora, nesse exato momento, eu tenho certeza que tem alguém trocando a ração do passarinho. Nesse exato momento. E olha, não é para uma melhor, às vezes é para uma mais colorida, às vezes é para uma com mais amendoim, com mais sementes, às vezes não é nem para uma estruzada, é para uma ração que tenha tenebro molidor, entendeu? Aquele tenebro desidratado. Isso acontece muito. Possivelmente, vai fazer uma diferença maior ainda, se você estiver trocando de uma ração inferior para uma inferior. Então, não troque a ração do seu pássaro, é um erro muito comum. Ainda mais quando está entrando em uma temporada, ou saindo de uma muda e você troca a ração, a não ser que está trocando de uma mais inferior para uma melhor. Aí sim, o diferencial é bem grande. O terceiro erro que todo criador de trinca-ferro comete, muitas vezes, é deixar o trinca-ferro fazer a muda no voador. O trinca-ferro que faz a muda no voador, geralmente, ele demora muito mais para poder cumprir essa exigência, se desgasta muito mais, dificilmente você está exercitando um pássaro no voador, até porque o trinca-ferro, quando ele está na muda, ele está mais concentrado, ele não é de voar tanto de um lado para o outro, ele fica mais parado, ele come menos, ele tem uma movimentação que é diminuída pela falta de energia, geralmente ele está fazendo essa muda de penas, ele está fazendo essa muda de bico, então isso requer muita energia do pássaro. E quando você tira o pássaro de dentro de uma gaiola e bota para fazer a muda dentro do voador, você também tem a questão do voador, muitas vezes, ficar muito parado, posicionado na mesma posição. Na gaiola, não. Na gaiola, você tem uma movimentação mais acentuada. Você consegue aí dar para o seu pássaro um banho de sol todos os dias, você consegue dar para o seu pássaro uma movimentação mais excelente, você consegue pendurar a gaiola em lugares mais fáceis, no alto, e o voador, para pássaro fazer o muda em voador, meu amigo, não é que é proibido, mas a não ser que você quer que demore muito mais, e muitas vezes, quando você passa para a gaiola, se a gaiola não estiver acoplada no voador, seu pássaro vai acabar ficando a risco. Então, isso acontece muito. Esse terceiro erro aqui, é um erro que acontece muito. É o passarinheiro, em vez de fazer a muda na gaiola, querer fazer a muda de um trinca-ferro no voador. Eu nunca vim dizer que é do voador para a gaiola, eu sempre vim dizer que era da gaiola para o voador. O quarto erro que muito trinca-ferro, às vezes, sofre na mão de muito criador, o quarto erro que muitos criadores cometem, é estar colocando o trinca-ferro para poder dormir do lado da fêmea, mas, no caso, para tentar esquentar. Lembre-se bem que o trinca-ferro, ele é um pássaro de fêmea também, e que a maioria que estão e que são campeões, são pássaros de fêmea que têm suas fêmeas. Então, o que é legal você prestar atenção, abençoado, é o seguinte, que a fêmea, ela não veio para poder fazer o trinca-ferro cantar, ela veio para travar o trinca-ferro. Então, por isso que quando você leva uma fêmea para dentro de casa, os trinca-ferros ficam tudo caladinhos, ficam tudo travados, até para de cantar. Por quê? Porque ela dá um descanso. A intenção para funcionar legal, presta atenção nisso, hein? Para funcionar legal, é você não deixar ver a fêmea. Sabe por quê? Porque aí, quando você levar, ele não ficou dependente dela, ele não fica chamando ela, ele não fica pistando. Muitos passarinhos ficam buscando fêmea. Pitch, pitch, pitch. Buscando fêmea, buscando fêmea. Porque muitas vezes, é dependente da mesma. Lembrando bem, pessoal, que esse manejo com fêmea, é legal você botar só no piado. A não ser que você queira tentar uma reprodução, a não ser que você queira tentar de alguma forma, fazer com que esses pássaros se acasalem. Você vai mostrar. Agora, caso você queira levar para uma baderna, para dar mais qualidade, mostrar, deixar dormir do lado, um vendo o outro, é fria. O quinto e último erro que todo criador de trincaferro comete, muitas vezes, é falar, mas ninguém escuta. É trocar a água do bebedor. Muita gente não troca a água do bebedor. Fica até de tarde, muitas vezes até de noite, e muitas vezes, acorda de manhã cedo e não tem mais nem água para o bicho beber. Só aquela resma. Só aquela coisa cabulosa. Isso atrapalha, hein? Isso aí atrapalha, tira o desempenho do pássaro e o equilíbrio. Pode, às vezes, até matar. Daí pode nascer o pivite, daí pode nascer um monte de problemas, como o ácaro de traqueia e outros. Não cometa esses erros com o seu pássaro. A maioria dos criadores iniciantes, eles tragam essa batalha e, na maioria das vezes, acabam falhando. Deus está sempre no seu caminho. Nunca se esqueça disso. Paciência é tudo.